Jaime Boni e o ponteiro Ousni. Lançamento na tentativa de encontrar Romeu. A defesa do esporte dando cobertura. Este número 2 do esporte que tocou a bola é o Wilson. E acabou o esporte cedendo o escanteio. Vamos ver o Romeu cobrando o escanteio para o Palmeiras aí. País. Acabou o zagueiro tirando a bola em cima da risca o número 6 do Romero. Bola de curva com muito efeito e já tinha o endereço certo. Romero salvou praticamente em cima da risca. Lá está o Ailton. Palmeiras pelo seu campo defensivo com Darinta. Paulinho no lance. Olha lá, lançou Penazzi. Ousni, chance do Palmeiras, a bola vai entrando. O tiro sai outra vez, a defesa vai rebatendo com o Kobi. Pela segunda vez o goleiro do país teve a sorte de contar com o auxílio dos seus zagueiros. O Wilson, exatamente, tirando o primeiro gol do Palmeiras pela segunda vez no ataque fulminante do Palmeiras. Eugênio se atrapalhou e perdeu para o Romeu. Olha a coisa complicada aí. Romeu lançou o Paulinho. O pessoal do esporte pedindo impedimento. Cruzamento saindo. Sobrou para o Romeu. Bateu a bola no país. E agora o Arnaldo apita. Condição irregular do Romeu, né? Correto. Assinalado pela bandeira amarela do jogo. O Célio Lauderilho da Silva. E Arnaldo César Coelho confirmou a marcação de impedimento do atleta Romeu. Esse é o Arnaldo. O Pedro está se preocupando muito em chutar bolas de longa distância. E até que não há muita dificuldade na penetração para tentar já com mais segurança lá de perto. Osni. Na marcação, o Romero. Vai encostando o Célio. Osni carrega. Paulinho. Senna. Osni. Paulinho. A gente estava acabando de dizer que o Palmeiras tem facilidade para penetrar, para chegar e atirar com mais segurança, né? É, porque a defesa do esporte também, apesar de dar espaço, é uma defesa que até aqui está jogando tranquila, sem apelar para as faltas, né? Geraldo. A alta de Jaime Boni. Cobra America. Cobra America. Cobra America. Cervi Givanildo. Abre jogo a Tenor. Penetrando o Tenor. Abriu 12, ele bateu. Olha o João Marcos, sendo obrigado a fazer uma intervenção dificílima agora. A ação é de Benazio, lateral direito do Palmeiras. Osni, bom cruzamento, Senna entrando, chance de Romeu ainda, batendo o país. Palmeiras já teve melhor em campo, hein? Tá caindo, né? Fisicamente o Palmeiras diminuiu o ritmo. Fagundes. Saiu o João Marcos. O Arthur dá a falta. O jogador do Palmeiras está caído. E o Esporte preparando a cobrança de falta. Vamos ver. O João Marcos orientando a formação da barreira. Partiu o Wilson. Bem cobrado, hein? Vejam o Darinta. Volta para Adalto. Célio. Falta. Foi falto. Já temos cinco homens na barreira. E o Arnaldo César, com ele, pede que o pessoal se afaste um pouco mais. Na barreira sempre se adianta. A falta é cobrada, bate na barreira. Esquecer de botar o cronômetro do estado em movimento, velho. Deve estar com defeito, né? É que não deram a partida, né? Não. Célio levando, penetrando. Boa bola. Atenção. Saiu o goleiro do país. Um instante preciso ali. Bela oportunidade, hein? Eu quero aproveitar a presença do Aris Silva. Jornalista veterano. De muitos anos de atividade nas emissoras, nos diários associados. Diretor da Gazeta da Zona Norte. Deixa eu ver essa avançada do esporte aí. Saiu bem o goleiro João Marques. Para que o Aris transmita ao telespectador da RTC a sua opinião. Principalmente sobre o primeiro tempo. O que você achou disso tudo, Aris? O esporte começou mal situado. O Palmeiras bloqueando bem. Depois, sobre uma mudança fundamental. Vê se se lança aí. O Palmeiras perdeu o meio de campo. O esporte ganhou o meio de campo já na metade do primeiro tempo. E terminou em franca ofensiva. E agora, naturalmente, se o Palmeiras não bloquear ainda o meio do campo, o esporte está melhor. E sobre a seleção brasileira? Que opinião você tem no momento? A seleção está apresentando, por assim dizer, o reflexo do nosso futebol. Com altos e baixos. Ainda não temos uma definição. Mas eu confio em ter apoiado o trabalho do Tele. O que é importante. Quando o técnico já merece confiança, nós nos sentimos mais fortalecidos. O bairro de Santana vai bem, né? Santana sempre muito bem. A Praia Grande também? Praia Grande com o Marzão Malandro e bem. Obrigado, Aris. Prazer em vê-lo. Insiste de novo, mas houve falta marcada pelo Arnaldo César Coelho. Boa bola para o Benazia aqui à direita. Cruzamento sai, bate no Ailton. Jorginho. Procurou Paulinho. É, a torcida está impaciente aí. Lançamento de Benazia. Boa! Paulinho arrematou. Cada um muita gente, né? É, o pessoal se levantou pra começar a comemoração. Quando viu que na realidade a bola tocaram na rede, mas pelo lado de fora. Não contava o dinheiro ainda? Não, não chegou por aqui, não. Mas deve ter um bocado de dinheiro aí hoje. Ah, hoje tem. Adalto. Adalto. Boa bola. Boa bola pro Paulinho. A chance continua com o Jorginho. Deixou pra Adalto bater. O Jorginho preparou tudo. Abriu o caminho direitinho pro Adalto. Ele pegou, foi mal na bola. Palmeiras no campo de defesa. Jogada de Teda. Pra Darinta. E resolve descer. Deu a Senna. Givanildo. Denô. Fagundes. Conduz a bola a Jorginho. Deu a Paulinho. Célio. Senna. País, manda a escanteio. Essa aqui é Cone Morrinho, né? Quase que atrapalha a vida do goleiro do esporte aí. Cobra Romeu. É uma bola alta, perigosa. Já corta a Hilton. Sobrou. Conselho. Bate contra o gol. Volta pra ele ainda. Primeiro gol no Parque Antártica. Célio. Aliviando a tensão de uma torcida. Que já estava impaciente com o 0x0. Célio. Palmeiras 1x0. Aquilo que você disse. O Célio na primeira tentativa bateu forte. Não deu mais um toquinho. Quando houve o rebote, ele bateu novamente violentamente. Acreditando no lance. E a torcida fazendo festa. 1x0. Paulinho. Paulinho de novo. Romeu na tentativa. Bate Romeu. País pega. Larga. Volta. País. A sobra de bola de Senna. Olha o Palmeiras com perigo de... Fazer um chance do segundo golo aí. Senna ainda. Percebam a torcedora. As torcedoras, aliás. No meio do pessoal uniformizado. Senhoras de uma certa idade. Mas ali numa vibração tremenda. Bonito. Bonito ver uma torcida alegre, satisfeita. Torcendo normalmente. Triste quando a gente vê esses espetáculos deprimentos aí, não, Ariiri? Correria, pancadaria, gente machucada. Torcer assim é bonito. É, realmente é um espetáculo bonito. Porque verifica-se que o esporte faz com que os mais velhos se sintam sempre jovens. E isso é um bonito. Aliás, se você me permite, o detalhe que eu disse do... Do Jorginho entrou no meio do campo. O Palmeiras ganhou no meio do campo, você viu? Perfeito. Pra que que houve? Eu tô falando de torcedor comportado. Atiraram alguma coisa no banderinha lá, Jair? É, a distância sim, ele foi atingido. Inclusive o massagista do Palmeiras está lá e o doutor Heraldo também. Dando assistência ao Bandeira. Deve ser acertado aí por alguma coisa. Um objeto estranho. Agora a arrecadação aqui do jogo foi excelente, hein? 5.242.500 cruzeiros. 5.242.500 cruzeiros. Público pagante de 31.740 pessoas. 31.740 pessoas. Uma arrecadação de 5.242.500 cruzeiros. A arrecadação completa aqui no Parque Antártico. Edson. De novo. Corrida de cima. Cruzamento sai. Paulinho. Olha a penetração. Opa! Um laço pra se ver com cuidado, hein? Toca do Palmeiras, tá agitado. Me pareceu uma jogada faltosa e clara até. Vem descendo a equipe do esporte pela sua defesa. O Eugênio atira forte à frente e Arnaldo César Coelho apita o final do jogo aqui. Palmeiras conseguiu derrotar o esporte clube do Recife pela contagem de 1 a 0, graças ao gol assinalado pelo Célio. O Eugênio!